Bom dia a todos, o coletivo Ondas do Sul é de quinta-feira, contínuos ruins para a surra, vindo soprando aí de leste, nordeste, forte, temos chuva, temos aqui também temperaturas no mar de 19 graus, não há corrente, boas ondas para o mar de quinta-feira. Para maiores informações, é para o vivo, basta abrir essa janela de frente do mar,